Ela teve, ela de repente não tinha... Mas você passou por isso também, você não ficou meio, meio... Tu ficou famosão, estourado, pica das galáxias com quantos anos, cara? Hã? Tu ficou famosão, pica das galáxias com quantos anos? Eu, eu, eu fiquei... Porra, eu fui, eu vou completar agora em dezembro 30 anos de carreira, né mano? Então, são várias fases, né? Pô, tem como liberar meu amigo lá embaixo? Tem, tem. O Fábio tá lá embaixo, ele vai liberar lá. Eu quero fazer isso no meio do... Dá pra ele aí, Cristóvão. O que que é? O que que vocês perguntaram, hein? Com que idade que tu ficou, que tu estourou? Quando é que tu começou, pô? Quando é que tu foi, virou latino mesmo? Então, eu tive várias fases... Eu tive várias fases na minha vida, né mano? Eu comecei, comecei mesmo assim... Lá atrás eu engraxava sapato do Edir Macedo e do R.R. Soares, lá no Meia, né? Que meio que a gente armava um troco pra engraxar sapato. Tu é de onde? Do Rio de Janeiro. Não, mas aonde? Eu sou... Cara, eu sou de várias regiões, assim... Eu fui criado e nascido e criado no Meia. Sério? Meu pai era de Maria da Graça, perto do Jacarezinho ali. Tô ligado. Entendeu? É, eu também sou dali. É, Caxambi, aquela região ali. O último lugar que eu morei no Rio foi no Caxambi. Então, eu fui toda aquela região ali, Maria da Graça, Caxambi. Meu pai mora numa rua que cai direto na favela do Jacarezinho, entendeu? Qual rua que é? Tu sabe o nome? Não sabe. Sei, é a rua Galileu. Tô ligado, tô ligado. Entendeu? E tinha a rua Tiba, que é transversal. E tinha uma outra rua lá que eu não lembro. Tu tá ligado do clube Magnatas? Sim, pô. Fiz show lá, muito. Playback pra caramba. Magnatas. Eu morava em frente ao Magnatas. O Magnatas é lá em Gerno Meia, né? Não, o Magnatas é... Quando tinha show do Lala lá, fodeu. México, Lala. Mas então, você também passou por um momento de estoura. Quando você começou, você estourou a sua carreira. Eu lembro que quando era moleque, mano... A Renata... Nossa. Não, você era moleque. É que ele é novinho. Não, é porque assim, eu tive várias fases na minha vida. A primeira fase minha, que foi aquela época do Baby Me Leva. Que aí eu fiquei ali cinco... Oh, Baby Me Leva. Aí eu fiquei meio que cinco anos reinando, né, cara? Não, eu lembro que era só você que tocava, assim, direto. Não, eu achava maneiro... Assim, na época eu não prestava atenção. Mas hoje, assistindo de novo esse bagulho aí, é maneiro trágico que tu ia, moleque. Muito foda. Não dá pra ver essas porras, não. É uma depressão, mano. Eu lembro que eu cantava todas as festas no AP. A gente ficava cantando com os amigos ali do colégio e tal. Era mó farra. Foi um sucesso estrondocinha em todos os programas da TV, não é? Um negócio assim. É, a gente rodou ali aquela região ali toda de Xuxa Parque. Faustão, Raul Gil. Então, você não ficou também meio, tipo, overtop, assim, naquele momento? Você não sentiu, tipo... Toca a mente, não sabe. É, mas não ao ponto de destratar uma pessoa que te alavancou, que te ajudou, de alguma forma, participou do início. Eu jamais. Tanto é que eu falo do DJ Malboro até hoje, que é um cara que eu tenho muita gratidão. Independente da nossa divergência, quem teve depois, né? Eu tava indo pra um outro patamar de carreira e eu senti que naquele momento ali eu estaria limitado, né? Então, eu decidi, dali, dar um upgrade. Mas eu não deixei de, tipo, de comissionar. Eu cumpri com tudo que tinha de contrato, de certinho. E aí teve um desentendimento que eu queria partir pra um outro patamar. Mas a gente logo se acertou e tinha amigo pra caramba hoje. É coisa normal de empresário e artista. Então, ele era teu empresário? Ele era o meu descobridor, né? Porque eu cantava em inglês, né? Quando eu vim dos Estados Unidos. E logo quando eu fiz a primeira demo, quando eu levei a música pra ele lá, eles iam pegar o latino só como compositor, tá ligado? Porque eu sempre fui um cara bom de letra pra fazer música. Aí eles viram que a música era inglês e que era bacana e me botaram, botaram a minha música como a última faixa do CD. Última faixa. Isso é ruim? Isso é ruim, né? Pô, péssimo. Ou seja, qual é a chance de uma música minha ser descoberta desse jeito? Só se o cara assistiu o CD todo, ouviu todo. Aí chegou a tua música e eu curtiu. A última era legal. Sabe aquela faixa B? A última é a faixa B. No disco de vinil era a última música do segundo lado, né? É, aí teve uma gravadora Spotlight na época que pegou a compilação do Funk Melody e lançaram essa compilação. E aí foi quando eu corri atrás, no paralelo, o que eu fiz? Meu, que aí é a estratégia de marketing real. Minha, tipo aquela coisa alienígena, né? Que pintou na minha cabeça. Eu falei, eu vou fazer, porque senão eu vou ser mais uma música de funk que ia estar lá apagada e ninguém ia saber. Aí eu comecei a vender sanduíche natural. Nessa época, eu estava vendendo sanduíche natural na praia, né? Eu criei uma forma de um sanduíche e arrebentava de vender na praia. Aí eu conheci um cara que tinha uma Kombi de uma pamonha. Lembra pamonha? Você já comeu pamonha? Aham. Olha pamonha? Sim. O cara vendia pamonha. A Kombi azul, nunca mais vou esquecer. Azul claro. Aí eu fiz um trato com ele, que todo dia, meio dia e meio, ele ia parar a Kombi dele em frente a um restaurante, onde almoçavam os diretores da Sony Music, né? O presidente, o vice-presidente, enfim, eles sempre almoçavam junto meio dia e meio. Aí o cara da van, da van não, da Kombi, né? Eu falei van? Não, falou Kombi. É Kombi, né? Uma Kombi azul. É uma Kombi azul. O cara vinha com a Kombi, parava em frente ao restaurante, ficava tocando Baby Me Leva. Todo dia, meio dia e meio, pá, todo dia, durante três, quatro meses, uma lavagem cerebral. Então eu remei junto com o Malboro, o Malboro de um lado no baile funk, eu fazendo esse meio que lavagem cerebral na galera, entendeu? Aí quando eu fui apresentar meu disco na gravadora, os caras falavam, pô, mas essa porra tá estourada, meu. Aí chamava, ô fulano, ô Beltrano. Aí o cara ia, ué, pô, onde é que já ouviu essa porra? Aí teve vários momentos também que eu botava as meninas, que na época os elevadores do Rio, no centro da cidade, tinha musiquinha no elevador, lembra disso? Aí eu também corrompi também as meninas da fachada ali, da recepção. Toda vez que os diretores entrassem no elevador, tocassem meu... Que na época era fita cassete. Caralho, isso aí é inteligente, essa porra, mano. Muito marketing, velho, pra poder... Que isso? É meio que eu queria fazer a galera que importava pra mim. Porque o artista, ele passa por fase. A primeira fase é você produzir, ter a música, ter a letra e o bagulho ser legal. A segunda fase, que é mais extraordinária ainda, é você ter... É você ter um canal que surpreenda a gravadora. Como é que eu chego no espica da gravadora? Pô, só se eu botasse uma arma na cabeça deles, eles ouviam a porra da música. Não tinha como. Então eu fui estudar. Eu peguei um menino lá de dentro, que era o Dalmo Belotti, que depois virou ser meu compadre. E falei, Dalmo, me explica uma coisa. Que hora que os caras almoçam? Meu, tu vai fazer merda, Latina. Não, não, só me fala aonde que os caras, os diretores da Sony Music, na época Columbia, almoçam. O que que tu vai aprontar, cara? Só me fala. Eu vou planejar um bagulho. Ou eu pensei várias coisas. Chegar ali e cantar uma música na frente dos caras, não ia ter feito. Eles iam ser mais um daqueles favelados que vai fazendo... Sabe os MC quando vem, tu tá lá, tio, posso mostrar uma música? E fica querendo... E é a mesma coisa, ia ser mais um. Eu falei, cara, eu preciso achar um caminho que eu não seja mais um, sabe? Aí tu botou o cumbi azul da pamonha pra ficar tocando tua música. Aí eu falei, cara, a pamonha é a salvação. Os caras paravam todo dia, meio dia e meio, em frente aos diretores. E ficava, pá, tocava uma música duas, três vezes. E como é que tu convenceu os caras da pamonha a fazer isso? Porque os caras eram meus amigos, tá ligado? Eu dava esses dois pra eles. Meu, é só atravessar a rua. Era ali no Flamengo. Era você atravessar a rua e pro outro lado. Então, se ele tava parado aqui, é só atravessar. Tirava lá o radinho de pilha, aquele bagulho lá de falando, pamonha. Vem, pamonha, 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 pamonha. Sai e ele bota uma música. Aí tocava uma, duas, três e voltava. Levava o sanduíche, ele, o ajudante dele. Porque o meu sanduíche era foda, meu. O bagulho era muito doido. O que que você... Quero lá na tua casa comer esse sanduíche. Esse é o mesmo diferenciado. Entendi. Entendeu nada, meu. Foda que tu queria comer a uma e que, porra, dava uma vontade de comer a outra. De repente, comer a outra, comer a outra, comer a outra. Não parava mais de comer. Cara, que doido, meu. Mas e aí, os caras ouviam a música? Deu certo, você sente? Ouviam que quando tu foi lá levar, os caras sabiam já qual que era. Aí, quando foi o dia de dar o bote, falei, Malboro, vamos embora agora, meu irmão. Agora é a hora. Os caras estão querendo a gente ir lá. Aí ele falou, não, estou marcando com a gravadora tal, com a gravadora. Não, vai na Sony primeiro. Vai na Sony primeiro. Porque eu tinha na cabeça... Olha como é que a gente é retardado, né? Quando é mais jovem. Eu tinha na minha cabeça que eu só ia fazer sucesso se eu estivesse na gravadora do Michael Jackson. Caralho. Que coisa tem nada a ver com a outra. Eu podia estar independente. Se tivesse que acontecer, ela ia acontecer. Total. Entendeu? O que está escrito, está escrito. Ninguém tira. Só que eu imaginava que se eu não estiver na Colômbia, eu não vou... Sabe, porque eu era muito fã do Michael Jackson. Eu tinha muito carinho pela carreira dele. Até fiz um vídeo no Instagram agora, dançando a música do Michael Jackson. Depois a galera vai lá... Como música? Billy Jim. Billy Jim. Aí... Billy Jim tem que ter um walk, porra. É. Um walk, não. Um walk já é outro. É o trailer. Não, não é nada. É na Billy Jim. Billy Jim. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Que coisa que ele fez no teatro, né? Ah, é. Top. Aí o... Tu sabe fazer um walk? Não sei. Eu até faço, mas com esse sapato... Não, não precisa fazer agora. Mas tu sabe fazer um walk? Eu posso fazer um movimento, tipo... Mas não dá. É que esse sapato aqui é ruim pra dançar. Pra ele não escorrega, né? É, não dá. Ih, caralho. Caralho. O cara deu uma outra piada ali, mano. Que isso. Aí sim. Qual que é o teu Instagram? Latino. Só latino. Só latino. Porra, dá uma... Latinô. Abiscou. Melhor viver latino do que morremiando, né? Com o pai de aí, ó. Caralho. Tirou uma vagabundo. Tu já...